Opa, gente. Bom, primeiramente eu venho agradecer aqui a ji ou gapi.gomes30. Muito obrigado mesmo por escrever roteiro. Eu adoro quando vocês fazem isso, porque isso me ajuda muito. Um beijo, um beijo, um beijo. E pra quem quiser me enviar roteiro também e me ajudar, é só escrever e mandar nesse e-mail que eu vou estar deixando na tela. E é isso. Beijo pra vocês e... I love you guys. Que droga. Vou tentar de novo. Qual foi? Não vai me entender. Espera, espera. Por favor, não me desliga. Olha, eu sei que pode ser tarde e eu... ou talvez não seja, mas... Por favor, me escuta. É, eu sei que é cara de pau tentar explicar tudo por uma chamada. Mas você me falou que não queria mais me ver. O quê? Eu posso ir aí, então? Tá, eu juro que não vou demorar. Não precisa me xingar por telefone. Ok, eu tô indo aí. Oi, eu posso entrar? Olha, eu sei que eu fui um babaca. Eu sei que no seu ponto de vista eu fui mais que uma babaca, mas me deixa explicar. Eu não devia ter escutado aquela garota. Nem ter saído com ela. Ela me fez eu mudar o meu jeito com você. Fez eu acreditar nas mentiras que ela contava. Sobre as coisas que você fazia e... Não, é claro que eu confiava em você. Eu confio em você com minha própria vida, só que... Eu sei que eu não era muito de demonstrar. Ou às vezes eu demonstrava amor demais. Mas aí quando eu ouvia ela falando que você... Dormia com outros caras, eu ficava arrasando. Eu ficava estressando e... Irritado com tudo que acontecia. Mesmo... Não sabendo se aquilo era verdade ou não. E é claro que... Não era verdade. Eu sabia que você nunca ia me trair. Eu sabia e mesmo assim eu comecei a te tratar mal. A fazer... Nenhuma questão de... Quando você tava comigo... Sei lá, te dar carinho, sei lá... Alguma coisa assim. E eu parei de te dar flores. De... Saí com você pra algum lugar. De dormir ao seu lado e... Eu só... Te tratava como se você fosse um nada. E eu sei que isso já tem dois anos. E você... Sei lá, já... Deve estar... Envolvida com outras pessoas. Já deve ter... Esquecido... Esquecido... De mim e... Sei lá, não deve nem querer olhar pra minha cara. Mas, sinceramente... Eu mudei... Muito... Nesse tempo. E... Eu não devia ter acreditado... Em alguém que eu conheci em poucos meses. Até porque... Se você fosse daquelas garotas que não moram... E traem... Ou, sei lá... Usam as pessoas... Até... Tudo bem. Eu ia perceber isso no início. Não seria grande surpresa se você fizesse isso comigo. Mas... Você... É tão incrível. Tão sincera. Tão carinhosa. Amorosa. Fofa. Delicada. Às vezes surtava assim. E eu chorava à toa. Ria em momentos que não era pra rir. E ficava muito brava quando te implicava. E... Eu sentia a sua falta. A falta de você me chamando de meu bem. De meu príncipe. A falta do seu kafuné. Da sua comida deliciosa. Até mesmo do... Pimentão que eu odiava quando você colocava no meio da comida. Eu senti falta de você... Pedindo pra eu pegar a toalha. Quando você... Esquecia. Eu senti falta de você me xingando por... Ignorar quando você dizia pra eu parar de te chamar de lenda. De você me acordando e falando boa noite. Da gente vendo um filme juntinhos no sofá e... Até mesmo do seu ciúme quando... Alguma amiga do trabalho me abraçava ou sei lá o que. Eu senti falta do seu cheiro. Do seu cabelo. Do seu sorriso lindo. Eu senti falta da sua voz. Do seu... Corpo colado ao meu quando... A gente tinha nossas noites longas. E... Eu sei que eu te perdi. Eu sei que... Você nunca mais vai querer olhar pra mim ou falar comigo. Mas eu... Ao mesmo tempo que eu sei disso... Eu tô aqui... Tentando... Reconciliar com você. Depois de todo esse tempo. Eu sou idiota. Mas eu não... Eu não me esqueci de uma frase que um amigo meu falou um dia. Que... Se você acha que... Essa pessoa é o amor da sua vida. Você não tem que ser orgulhosa. Você não tem que... Sei lá. Eu não sei. Eu só sei que eu te amo demais, garota. Eu te amo demais. Demais. Você é minha princesa. É minha deusa. É a minha menininha que adora ser chamada de neném. E ser mimado por mim. Eu pelo menos adorava. Então... Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sei. Eu... Eu... Eu não consigo... Não... Chorar. Eu... Sei que eu te perdi. E... Ok. Eu definitivamente não esperava por isso. Ai. Pra que isso? É... Por eu ter acreditado nela. Porra. Porra. Eu... Eu tô aqui dizendo que... Eu me arrependo que... Eu... Eu não tenho mais o contato dela. Pra que me bater? Agora você tá rindo. Eu tava com saudade. De ver você sorrindo assim. E você é linda quando eu sorri desse jeito. Quer dizer, você é linda de qualquer jeito, mas sorrindo assim... É sem comparações. Mas enfim... Você... Me perdoa. Por ser um idiota. Por acreditar naquela... Naquela filha da... E por... Ter feito a gente passar por tudo isso. Você me perdoa. Que bom. Então você... Tá voltando comigo? O quê? Não. Mas... Sério isso? Ai... Tá, 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 tá. Eu vou fazer isso direito. Minha princesa... Você aceita voltar namorar comigo? Eu prometo que eu vou te fazer a garota mais feliz do mundo. Eu vou confiar em você. Eu jamais vou ser aquele atório de antes. Eu vou... Te levar flores... Todos os dias. Eu vou te dar beijos... Todas as manhãs. Eu vou te dar uma boa noite. Te fazendo dormir... No meu colo com um cafuné na cabeça. E... E... Você... Vai poder... Me dar quantos tapas... Foram necessário pra... Que... Você fique... 100% bem. Ok? Então... Você aceita? Qual foi? Pra que isso? Eu falei essa parte brincando. Não era pra você me dar outro tapa. Você é muito idiota, cara. Eu recebo você. Ok. Então... Eu vou levar isso com mãozinha. Tô feliz em ter você de volta. Minha princesa.